O que ele tá fazendo? O que ele tá fazendo? Ele morreu! Não! Fala mesmo que fala, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal! Dessa vez com o Evil Nun, velho! Lançaram uma nova versão de Evil Nun. Depois de muito tempo, depois de muita... Mano, muito tempo mesmo, lançaram a atualização muito insana, onde colocaram várias coisas novas na Evil Nun 1, porque eles precisavam incrementar, colocar coisas pra gente saber o que aconteceu na Evil Nun 1, porque ficou meio vago a história. E na Evil Nun 1 não acontecia muita coisa que aconteceu no 2. Então praticamente no 1 vai mostrar mais coisas agora. Tem novo mapa, novo final, novas coisas insanas. E, velho, eu tô muito ansioso, velho, porque é o jogo. Foi o primeiro jogo que ficou em alta no meu canal, que eu amei jogar muito, que fez meu canal crescer. Foi o primeiro boneco que eu recebi. E, velho, eu tô muito ansioso pra jogar isso daqui, velho. Muito, muito mesmo. Então vamos jogar, vamos ver as coisas novas, vamos fazer esse novo final e bora lá, velho. Se você é novo no canal, gosta de Vonan, Granny, Mr. Mitch, Pop Playtime, jogos de terror em geral, inscreve no sininho que eu posso assistir todos os dias aqui a meio-dia. Mesmo se o YouTube não te carrega, você porque a Zilibuga entra aqui, todo dia tem vídeo meio-dia, beleza? Pra começar hoje, a gente consegue personalizar o personagem. Tem coisas novas pra personalizar, tá vendo? Eu consigo colocar a Madeline aqui com o rosto, sem ser da freira do mal mesmo, consegue colocar outras coisas. Eu estou com 31 mil de dinheiro aqui, porque é uma versão pra YouTuber essa daqui, então eu consigo modificar pra mostrar pra vocês. Mano, eu consigo colocar ela aqui também, ó. Ela boazinha, mas eu vou colocar ela do mal, porque é o que a gente quer ver, velho. Ela como era antigamente. Temos aqui os progressos, que a gente consegue comprar todas as máscaras, já pra gente não precisar fazer tudo de novo. Eu comprei, porque... Pra não precisar fazer tudo de novo. Ok? Temos as decorações, que isso daqui é a coisa mais insana que eles fizeram nesse game. Por quê? Porque a gente consegue personalizar o game inteirinho com essas paradas, velho. Essas daqui são praticamente o que tem na estante. Eu comprei aqui a boneca da Ivonã, que eu acabei de mostrar pra vocês. Comprei a pelúcia do menino de lavanderia. Comprei a máscara, comprei o rato empalhado, a bíblia dourada e a cruz dourada. Isso daqui tudo vai ser colocado na estante do quarto da criança. Temos aqui as camas também, que eu consigo comprar várias. Eu comprei essa daqui porque eu achei que é a mais bonita, que é com praticamente o símbolo de águia lá que fica na escola. Comprei... Tem aqui também os tapetes. Comprei aqui, velho. Tem vários tapetes diferentes. Mas eu comprei o tapete de crocodilo, que eu acho que é o mais insano de todos. Tem vários pra gente comprar, mas eu comprei esse. Pinturas, que a gente consegue colocar na parede. Eu comprei essas duas, mas eu vou colocar essa daqui da divindade, porque é a mais bizarra. Ok, bandeiras oficiais. Daqui a gente consegue colocar as paradas dentro do quarto também. Eu acabei comprando essa aqui corrente de rangentes. São caveritas. Parece que é as caveritas das crianças que a gente encontra dentro daquela sala. Plantas, eu queria comprar essa daqui que eu acabei não comprando, que é uma planta exótica. Que é praticamente uma planta carnívora. Comprei agora e equipei ela. Nas paredes, eu consigo comprar paredes diferentes. Tá vendo? Eu vou comprar essa daqui, porque essa daqui parece ser mais bonita. Cortinas. Eu comprei essa daqui que eu achei que era a mais ilegal, por causa que ela tem um clima meio destruído. Então eu comprei ela. Luminária. A gente consegue comprar todas essas luminárias. Eu vou comprar essa daqui. E da escola, eu consigo comprar essa parada aqui, que eu não comprei ainda, que é uma estátua gigante dourada. Eu não vou comprar agora. Eu vou deixar pra comprar mais pra frente. Eu consigo pegar moeda? Não, não dá pra pegar moeda. Logicamente. Ok. Só bora jogar, mano. Bora. Depois de anos, bora jogar, mano. Eu vou jogar no modo fácil, pra gente não ter muita dificuldade pra passar as paradas, velho. Mas bora. Caraca, que saudade que eu tava disso. Eu aposto que vocês estavam morrendo de saudade também. Mano, sério. Vai ter muita coisa diferente, velho. A freira gordita. Que saudade, velho. Que saudade. Mano, eu aposto que vocês estavam morrendo de saudade disso também, velho. Olha lá, a criança sai. Ok. A freira gordita foi buscar a criança pra ir vir pra escola. E a freira... Nossa, que saudade que eu tô de você, senhora. Você não tem noção. Nossa senhora, velho. Tomou uma... Uma retalha na beça. Dia 1. Ah, eu esqueci de fazer uma coisa. Eu esqueci de fazer uma coisa, mano. Mano, eu esqueci de fazer uma coisa. Sério. Eu esqueci de fazer uma coisa muito importante, velho. Eu vou voltar pro menu só pra fazer isso, velho. Sério. Eu vou ter que fazer, mano. Aqui, ó. Mudar o nome, velho. Night Extreme. Porque se você colocar Night Extreme aqui pra você jogar, fica completamente diferente do normal, velho. Fica diferente. A escola e tudo mais. Fica com coisas minhas. Do Night Extreme na escola. Que eles fizeram pra mim há muito tempo atrás. Se liga. Você precisa ser bom. A freia te levará para o lado... Para o lado do negro da força, Night Extreme. Mano, se liga no novo quarto, velho. Que linde... Mano, que lindo, velho. Mano, sério. Olha aqui o nosso sabre de luz, mano. Ah, eu amo tanto esse sabre de luz, mas... Caraca, velho. A planta carnívora. Mano, olha aqui as caveirinhas, mano. Que da hora. Eu lembro que tinha uma porta ali que a gente não tinha acesso nela, né? O que é isso aqui? Ah, é um livro que a gente consegue pegar as paradas. Que da hora, mano. Sério. Nossa, que susto. Calma aí, senhora. Calma aí, senhora. Oh, isso daqui não tinha antes, não. Essa tranca está pelo lado de dentro. O que é isso aqui, mano? Caraca. Esse código aqui eu lembro onde uso, hein? Uou! Os desenhos criados por fãs. Esse cartão eu lembro onde uso, hein? Se pá... Era pra cá, velho. Que usava esse cartão. Eu lembro que tinha um armário aqui que estava pra usar. Meu Deus, estou preso. Aqui, ó. Tesourinho. Acho que eu não vou precisar da tesoura, não. Eu acho que eu preciso subir lá pra cima e liberar a porta, velho. Sister Afonso. Ui! É, professor. O meu não tá sangrando, men. Senhora, você tá vazando aí, senhora. Pela perna. Quê? Como que ela me pegou ali? Tipo, do nada. Ok, ok, ok. Calma, a gente tá pegando a prática de novo. A gente tá pegando a prática de novo. Dia 2. A frete levará para o lado negro da força, né? Ok, agora a gente tem que subir lá pra cima. Subir lá em cima. E ativar a energia. Porque ativando a energia a gente vai conseguir abrir a porta, mano. Eu não sabia que ela ia conseguir me pegar naquele lugar ali. Não era pra dar, né? Mas tudo bem. Eu nem sei onde que ela começa. Acho que ela começa embaixo, né? Ou será que eles mudaram a posição dela? Não, ela começa embaixo. Tá safe. Ei! Ela começa em cima agora! Ah, não. Aí eu fui trollado demais. Mano, eu fui muito trollado. Eu jurava que ela começava... Embaixo. Mas tudo bem. Tá safe ainda. Temos bastante vidas. Vamos lá. Mano. Mano, que susto que eu tomei, velho. Eu não vou precisar disso. Eu preciso achar o graal. Isso eu sei que eu preciso achar. O graal pra levar lá pra sala da máscara. Caraca, velho. Que susto que eu tomei agora, mens. Não tem nada. Mano, ela tá muito rápida. Não era pra ela estar nessa velocidade, né? Cadê ela? Olá. Vamos subir, vamos subir, vamos subir, vamos subir. A gente precisa ligar a energia pra sair pro lado de fora. Isso a gente precisa. Isso é obrigatório fazer, tá ligado? Vamos lá. Achei já o cabo. Calma. Nossa, ela tá muito rápida, mens. Fechei a porta. Ok. Ligamos a energia, fizemos o que a gente queria. Ligamos a energia. Agora a gente vem aqui e aperta o botãozinho. E vai pra fora aqui, ó. Legal, 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 legal. Vamos avançar pra cá, vai. Vestuário. Ok. Aqui não abre. Aqui abre. Aqui abre. Beleza. Deixa eu ver se ela tá vindo. Deixa eu dar uma entrada aqui só pra ver se eu acho alguma coisa importante aqui dentro. Não. Moedinhas peguei. Calma. Aqui também não tem nada. O que que é isso aqui? Tampa de controle. Ah, é pra entrar no esgoto, mens. A gente vai conseguir entrar no esgoto agora, velho. Ah, mano, isso é muito insano, cara. Mano, isso é muito insano. Sério, a gente vai conseguir entrar no esgoto. Por isso que eu ouvi que tinha um crocodilo. Então provavelmente a gente consiga no novo final entrar dentro do esgoto da freira. Mano, isso é muito louco. Isso é muito da hora. Eu nem sei onde que eu tô indo. Só sei que eu tô andando por aqui. Porque eu não lembro mais dos lugares certos pra andar aqui. Faz muito tempo que eu joguei esse game, velho. Nossa, saímos de volta na escola. Ok. Não sei certamente se era pra eu vir pra cá, mas bora. Saímos aqui. Aqui tem um cemitério das pessoas que foram enterradas na escola. Crianças e freiras. Oh, tem alguma coisa aqui. Moedita. Eu não quero moedita, senhora. Eu só quero fugir dessa escola, maluca. Cadê a freira, mano? A galinha quer entrar ali. Talvez tenha um pó de milho ali, né? Beleza. Eu vou ter que subir lá pra pegar o pé de cabrita. Porque eu lembro que ali onde que a gente tava, tem um lugar pra entrar também. Tipo, no esgoto. Eu não sei onde que ela tá. Toma muito cuidado, velho. Ela tá ali, a chama. Ai, meu Deus. Que susto. Cadê ela? Ué? Mano, essa freira tá meio burra, velho. Hello? Será que ela desceu? Ai, ela tá bugada, cara. Ah, o grau tá aqui. Droga, 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 droga. Eu preciso pegar o grau, velho. Como que eu vou pegar o grau se ela fica em cima? O pé de cabra não tá aqui, não. Mano, eu preciso pegar o grau, velho. Fechei a porta de novo. O grau deve estar embaixo. Peguei. Grau na mão, tudo no esquema. Agora é só colocar o grau lá e pegar a mascarita, mano. Pegando a mascarita, a gente consegue avançar mais no game. Na verdade, não. Na verdade, eu não vou pegar a máscara. Eu só vou querer acessar a tubulação que fica atrás da máscara. Fecha a porta. Trancou, ok. Máscara já vai estar pronta aqui pra gente usar. E a gente simplesmente vai aqui e coloca aqui. Beleza. E agora a gente vai conseguir entrar na parte de baixo ali. Porque é onde que eu quero ir. É no esgoto que eu preciso ir. É no esgoto. Olha lá. Eu acho que eles não modificaram nada entre os quadros. Eu acho que é coisa nova no game. Não é, tipo, coisa antiga já. Vê. Eu acho que sou o mais velho. É, eu acho que não. Eu acho que eles não mudaram nada mesmo. Eu nem vou usar a máscara. Eu vou descer direto, men. Eu vou descer direto. Eu não quero mascarita, não, velho. Eu lembro que a primeira coisa que eu tinha que fazer aqui embaixo era tirar essa menina daqui, ó. A menina cagona, velho. A menina que caga aqui, velho. Na parede. No chão. No vaso. Sem cano. Porca. Esquisita. Essa menina era muito estranha, velho. Eu lembro. Eu tô com medo da Ivona descer aqui. Eu tô levando a menina lá pra deitar, mano. É a menina que tá com dor de barriga, eu acho, daqui, né? Vai, senhora. Rápido, temor. Tô com medo. Ah, tá. Eu pensei que você... Oito, quatro, três, dois. Ela me viu. Meu Deus. Deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir, deixa ela vir. Corre. Foi. Oi, ela tá aqui já, mens. Olá, freira gordita. Eu preciso entrar aqui, mano. Aqui é o esquema. Eu não sei se eu vou dar uma fuga nela primeiro, mas eu acho que ela nem me seguiu até aqui, tá ligado? Vamos entrar aqui na tubulação. Ok. Não sei, certamente, se é aqui. Ah, é aqui, ó. Walter Control. Beleza. Não! Quase morri, véi. Ok. Meu objetivo agora é desligar todas as águas da escola. Por quê? Porque a gente fazendo isso, a gente vai conseguir acessar as paradas ali. Tem uma aqui. Tudo desligado. Ai, a água sumiu daqui, velho. É pra cá? Mano, encontramos o novo lugar secreto da freira, velho. Se liga. Eu sabia, mano. Eu sabia. Quem é das antigas vai lembrar disso daqui? Que eu tinha feito teoria sobre esse lugar, mano. Nossa, olha isso, velho. Que da hora, mano. Que loucura. Tem uma assim aqui. Cobra, camiseta, asa e gota. Tem um crocodilo ali dentro, mano. Se liga. Que da hora, mano. Sério, mano. Muito bom. Muito bom, velho. Mano, eu amo esse jogo. Sério. Tem uma grenagem aqui. Não sei pra que serve, então vou deixar aí. Ah, está faltando o interruptor do painel de controle. Ok. Vamos atrás do interruptor. Então, senhor. Vamos atrás do interruptor. Uou. Que lugar é esse? Pra que serve? Uou. Mano. Ok. Esse daqui é o esquema. Quatro galões desse. Uma caixa. Mais um negócio aqui que eu não sei. Parece que é uma carne. Ok. Deve ser isso aqui. Antes de soltar o crocodilo, você deve terminar de preparar a jangada. Ah, a gente vai fugir de jangada, mens. Tem uma portinha aqui também. Está trancado pelo outro lado. Legal. Mano, que da hora, velho. Sério. Que louco, mano. Será que vai ter... Estou com medo de subir correndo e me ferrar com a Ivona. É isso que está me dando medo. Tem mais coisa pra cá, né? Tem uma carta que não dá pra ver. Ok. Uma coisa que, tipo assim, falta muito nesses games que eu gosto muito é essas cartas que eles não colocam, mano. Eles têm que colocar mais essas cartas. Eu gosto demais, velho. Pra saber um pouco mais da história, tá ligado? Eles não colocam, velho. Achei. O que é aqui? Não sei. Depois eu subo. Deixa eu fazer o subjetivo que a gente precisa fazer. Colocar o interruptor aqui. Legal. Engrenagem. Eu não sei pra que serve. Talvez deve ser pra colocar ali, ó. Tem uma porta ali. Eu tô com medo, velho. Vou ficar bem longe desse bicho, velho. Na verdade, eu nem sei se ele persegue a gente, né? Persegue. Persegue. Sai, 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 sai. Vamos, 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 vamos. Eu nem sei onde que ele tá, mas... Oh, tem outro barril aqui. Caraca, mano. Hello? E agora pra gente passar com um crocodilo gigante ali, velho. Mano, que da hora. Estamos no esgoto da Evil Nun. Se liga, novo mapa. Vou passar correndo e vou subir. É, meu amigo, você não vai me pegar, não. Eu acho que a Evil Nun, ela não consegue vir aqui. Sei lá. Eu acho que se a gente não fazer barulho, ela não vem. Menos mal, né? A gente não precisa ficar se preocupando com ela quando a gente tá fazendo os puzzles aqui. Porque é difícil. Já tem um crocodilo lá embaixo perseguindo a gente. Porque teria uma Evil Nun perseguindo também. Beleza. Dois itens de cinco colocados. Talvez um desses itens deve estar dentro daquela sala onde tem o código pra gente colocar. Fazer o crocodilo. Eu não sei onde que ele tá. Eu tô querendo descer aqui. Porque se abriu aqui, vai ter mais coisa. Falou, bitch. Ok. Pode ficar aí, pode ficar aí, senhor. Eu não quero ser devorado hoje, não, senhor. Eu não quero ser feito de linguiça, não. O barril aqui, ó. Mano, eu tô cagado de medo com esse crocodilo. Mano, eu tô cagado de medo com esse crocodilo. Sério? Ok, calma. Eu vou levar esse daqui agora. Três de cinco. Beleza. Eu não sei mais o que tem que fazer, mens. Tem as dicas aqui que a gente pode usar. Vamos ver. De lodeio troféu de peixe. Cantante. Coloque um no buraco da parede para que o animal quebre e tentar pegar o troféu. Ah, tem um buraco ali. Vocês estão vendo? Calma aí. Eu vou descer lá para ver esse buraco. Cadê o crocodilo? Hello? Preciso de alguma coisa para remover o tijolo. Talvez o pé de cabra? Então, provavelmente, a gente tem que pegar o pé de cabra, trazer aqui e tirar o tijolo. Depois a gente volta, pega o peixe, que eu acho que é um peixe que fica lá naquela sala de quadros. Daí vou o Nan. Para terminar o que a gente tem que fazer. Bora. Mano, tinha uma escada aqui. Eu quero ver muito onde que sai essa escada. Será que vai ser dentro da escola, mens? Espero eu que saia dentro da escola, velho. Ah, talvez deve ser da tubulação. Não creio, velho. Não creio, mano. Mano, a gente saiu do lado. Agora ferrou, porque a Ivonella vai conseguir entrar lá dentro onde que a gente estava. Eu estou com medo, porque eu não sei onde que ela está. A gente vai ter que pegar o pé de cabra, depois subir, pegar o peixe falante lá, que é o peixe que canta. Nossa, que susto! Ô, galinha! Senhora galinha! Meu Deus! Quase que tive um fio aqui, mano. Ué? Ah, não. Está para cá, porque eu lembro que eu voltei e joguei... Mano, quase que eu tive um fio aqui agora, mano. O que é isso, velho? Quase que a galinha me mata do coração, mano. Ok, peguei aqui o pé de cabrita. Só bora. Só voltar pelo mesmo lugar que a gente veio, mens. Hello? Mano, dá muito medo, velho. Porque eu não sei de onde que ela está vindo. Ó, minha noiva! Só foi chamar! Só foi chamar pela noiva, ela aparece, velho. É assim que funciona a vida. No casamento... Psicótico! Casamento forçado! Ok, porque eu nunca casaria, velho. Com essa velha fedida e feia! Espero que ela não escuta isso, velho. Porque senão ela vai vir com sangue nos olhos me matar. E se eu jogar ela aqui dentro? Será que ela... Mano, se eu jogar ela aqui dentro, será que o crocodilo come ela? Não sei, talvez... Talvez mate ela. Seria legal. Eu fiz muito barulho. Acho que eu vou por cima agora. Meu Deus, ela vem por cima. Menos mal. Menos mal porque a gente consegue voltar pelo outro lado. Mano! Calma. Vamos subir aqui. Falta só a gente pegar o peixe cantor agora e colocar lá para o jacaré pular, velho. Para o crocodilo pular no bicho. Espero que dê certo, velho. Vamos sair aqui. Se não me engano, ele está lá em cima, né? Sobe aqui. Se eu não me engano, ele está bem aqui, ó. Olha lá. Peixe cantor. Pressione o botão para ele cantar. Ok. Não vou pressionar nada não agora, senhora. Eu só quero... Quase que eu me matei aqui. Eu não sei certamente se ela vai estar na escada ou se ela vai ter voltado ao normal. Eu não sei se é um acesso para ela aqui, tá ligado? Mas eu vou por aqui mesmo, velho. É um acesso para ela aqui. É um acesso para ela aqui. É um acesso para ela aqui. Legal. Ela está bugada. O que é isso, mano? Mano, eu fiz barulho aqui para ela vir para cá mesmo. Mas eu acho que a freira gordinha vai estar aqui, né? Não, ela não está. Ela foi embora. Safe. Está safe. Vamos por aqui então, velho. Pela parte do esgoto. Ah, caraca. Eu quero muito ver o que vai acontecer, velho. O que será que tem dentro daquela sala, mano? Ok, 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 ok. Vamos, 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 vamos. Ah, velho, eu quero ver muito o que tem dentro daquela sala, mens. O crocodilo está bem embaixo de onde a gente precisa ir, velho. Deixa ele passar, não a gente desce. Ele não me viu. Coloquei. Coloquei o peixoto. Senhor, vai no peixe. Não vem em mim. Vá no peixe, por favor. Mano, ele vai vir em mim. Não. Mano, o que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ele morreu. Não. Não, ele não morreu. Isso, vai embora, senhor. Vai embora. Vai, vai, vai com o senhor de jacarés. Vai lá com o... Sei lá, mano. Vai embora. Só vai embora. Não consigo passar. Ah, é só apertar, mano. O que é isso? Essa aqui é a porta lá de fora que eu estou ligado. Mano, o que é isso? Sinto que tem mais alguma coisa acontecendo aqui, mas ainda não consigo decifrar o que é. Mano, aqui é o lugar onde a freira coloca as vítimas. Tá ligado? Ela pega as crianças para fazer rituais aqui para aquele bichão. O que é isso, velho? Ok, peguei aqui. É o que eu queria pegar. Falta um item, só que eu acho que é o último no caso. O que é isso, velho? Mano, olha isso, mano. Sei lá, é coisa antiga, tá ligado? Os anjos? Os anjos? Alguém caindo do céu? Eu não sei, mano. São coisas muito antigas. E são feitos de pele. Espero que não seja pele de pessoas, né? Por favor. Eu não vou por aqui, não, porque o crocodilo está... Tem alguma coisa aqui? Moetinhas. Ok. Vamos para cá agora. Só bora. Eu só preciso pegar a senha correta, porque eu não lembro de cor qual que é a senha. Vou até tirar uma foto do painel ali, para a gente não esquecer qual que é a sequência. Calma. É ali o painel, estou indo lá. É aqui, a sequência é essa. Eu vou tirar uma foto. Vou tirar uma foto aqui. Tirei. Ok, agora a gente vai voltar lá e vai tentar descobrir qual que é o número. O que eu acho, o que eu reparei naqueles quadros, que tem camisa, tem asa, tem cobra, tem tudo naqueles quadros. Então provavelmente vai ser nesses lugares aí, nessa pele aí, com desenho antigo, que a gente vai acabar encontrando a senha daquela porta. Provavelmente. Bora. Então o primeiro é cobra. Eu tinha visto uma parede que lotada de cobras, velho. Cadê? Aqui, ó. Cobra, número oito. Eu vou escrever aqui no meu blocos de notas, né? Blocos de notas. Oito. Ok. O segundo é uma camiseta. Camisa. Aqui, 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 ó. Três. Três. O terceiro é uma asa. Caracasa, velho. Mas aqui tem cobra também, mano. Então qual é a senha? Tá. É estranho, porque tem alguns que tem cobra também. Ó, tem cobra aqui. Só que eu acho que isso daqui tá errado. Eu acho que isso daqui é do... Tem um graal ali, tá ligado? Então esse vai ser da cobra. Tá no número quatro primeiro. Quatro. Três. Agora a asa. Tem um que eles arrancam a asa. Que eu tinha reparado. Se eu não me engano, é pra cá. Será que é esse? Sete. E o último é a gota. Que ela tá aqui em algum lugar, velho. O último é a gota. Gota, número seis. Então a senha é 434376. Essa vai ser a senha pra gente entrar naquela porta. Espero que seja mesmo, porque senão vai dar ruim. Porque eu tenho certeza que deve ter alguma coisa naquela porta. Se a gente colocar a senha errada, alguma coisa do tipo, a gente vai se ferrar. Vamos lá. Caraca, velho. Eu tô quase fazendo um novo final, velho. Da minha mulher. Da minha norvita. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hello? Qual que é a senha? 4376. 4. 3. 7. Foi. Aqui, eu já tenho um negócio aqui. Colar. Deixa eu abrir as portas pra ver se eu acho alguma coisa diferente. Não, não tem nada. Bora. Caraca, velho. Será que a gente vai fazer um novo final agora? Provável, provável. E esse daqui deve ser um negócio que a gente tem que colocar naquele lugar lá que... Que o jacaré vai tentar comer, tá legal? Não é uma carne, é um colar, velho. Ah, é só por aqui, velho. Onde que eu tô indo? Agora eu abro aqui. Tá abrindo. Mens, a gente tá fazendo o novo final da Yvonan, velho. Se liga o crocodilo dela. Uou! Ah, amarrou o crocodilo na jangada. Que legal, mano. E aí, Yvonan ali? Bugada. Mano, que legal. Mano, eu amo. Eu amo esse jogo. Eu amo muito. Mas acaba assim? Pra mim, você sai da escola. Embora essa história não termine aqui, agora que o bunker abriu, você tem seis novos capítulos pra jogar. Isso aqui a gente já sabe. Mano, que legal. Fizemos o novo final. Muito bom. Estamos com 44 mil de moedinha. A gente consegue agora comprar o que a gente queria lá, que é a decoração da escola. Que, no caso, é essa estátua louca aqui. Praticamente, eu vou ter que fazer mais um vídeo pra vocês, porque eu quero muito saber o que acontece se a gente jogar a freira naquele buraco com o crocodilo, pra ver se ele devora ela ou não. Eu vou fazer isso, com certeza. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Com a volta de Yvonan 1 aqui, que, mano, eu amo demais. E eu sei que vocês amam também. Comenta o que acharam do vídeo. Comenta o que acharam desse novo final, do jogo em si. E é isso aí. Obrigado por tudo. Se é novo aí, gosta de Yvonan, gosta de Pop Playtime, Jogo de Terranho Geral, se inscreve, ativa o sininho que eu faço vídeo todos os dias. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas por Quintal